Sabe que uma vez eu postei, né, no Twitter? O quê? Ah, é! Claro, óbvio! Twitch pic. Twitch pic. Tinha uma época que a coisa de foto do Twitter não tava linkada ao Twitter. E aí eu publiquei no Twitch pic. Não, eu troquei... Isso era muito bom. Não, eu estava em DM com uma guria. A coisa rolando. Aí, eu pedi, ela mandou, aí ela pediu e eu tirei uma foto e mandei pra ela pela DM. Porém, para ir por DM a foto, ela entrava no Twitch pic. E aí, quando eu fui ver, um cara tinha avisado já. E aí já estava em 3 mil visualizações. E alguém te avisou? Eu acho que eu vi essa foto. O que eles te mandaram? Não, os caras começaram assim. Posta, posta, invadiram o teu Twitter. Tem uma foto que não tinha. Tá, esse aí já é bom. Já invadiram o teu Twitter. Porque a galera não estava... O cara já te dá desculpa na hora. Porque o WhatsApp não tinha ainda aqui no Brasil. E foi quando realmente popularizou essa troca de coisas. Sim, de troca de conteúdo. Então, a galera pensou que realmente era um hacker, alguma coisa assim, sabe? E eu disse, pá, a galera está foda. A galera está invadindo tudo, sabe? Aí, eu tive que fazer... Entrar com a minha 100 e login do Twitter no Twitch pic para apagar a foto. Então, quem viu essa foto, que já está... Não existe mais, era o Tico do Luciano. Eu... E o antigo Tico. Eu frequentava... Era o Tico antigo. O Tico Coupé. Hoje ele é cabirolente. O Tico maior. Agora eu tirei um pouco para atrapalhar. Não era maior o Tico antes? Sim, ele reduziu. Por isso que eu digo, ó. Ele fez uma redução. Tu fala que é uma boa ideia tirar o capacete, a pelanca, o cabuz. É bom para higiene. Mas e se o cara se arrepende? E se o cara se arrepende depois do Tico ficar mais fino? De perder a boquinha do lambari? Como é que você vai botar de novo a pele? Não tem. Eu frequentava o... O chat do UOL, na minha adolescência. E a gente pegava o... Pegava o meu irmão. Todos os menores de idade, obviamente, né? E entrávamos no Homens e Homens. Eles e eles, do Terra. E aí a gente pegava os caras no webcam, nós 13, nós gravava a tela e botava o meu irmão, que não tinha pelo, porque ele tinha 10 anos, acho, 11. E botava o sutiã da mãe nele, uma camiseta, uma blusa apertada. E aí a gente, ah, vai aí, não sei o que, aparece na câmera. E os caras apareciam. E aí quando os caras se pelavam inteiro, assim, os velhos, a gente tirava a roupa do Guga e vira a câmera. Gravando até. Os caras ir rapidinho. E os caras caíam as câmeras no chão. Teve um que continuou, assim, olhando pra gente. Mas foi uma vez só. O resto, tudo desligava direto. E outra coisa que eu tinha um amigo meu que fazia, que era marcar a encontro com os velhos no 60 e mais, no shopping, e não ir lá e ficar vendo o velho chegar e ficar sozinho na mesa. Curtindo esse restaurante. Que tristeza isso aí. Sem ter, sem ter, sem ser... É que antes, cara, não tinha como trocar foto, era difícil, só por e-mail, né? O senhor comendo sorvete achando que ia encontrar a senhora da vida dele. E compra um sorvete de pistache.